E a pré-estreia da Ministério Independência da Cultura aconteceu nesta segunda-feira na PUC de São Paulo. O evento que contou com a presença dos músicos da Brasil Jazz Sinfônica celebrou a recepção dos calouros do segundo semestre. O tema das boas-vindas foi o bicentenário da Independência do Brasil. Por esse motivo, a PUC, em parceria com a Fundação Padre Anchieta, exibiu o primeiro capítulo de Independências, que estreia na Cultura no dia 7 de setembro. Serão 16 episódios exibidos uma vez por semana. Escrita por Luiz Alberto Abreu e dirigida por Luiz Fernando Carvalho, a minissérie conta com atores consagrados, como Antônio Fagundes, no papel de Dom João VI. Os tempos que correm o rei não exercem o poder. Independências se propõe a contar a história que a história não conta. Reivindica a participação de personagens e culturas que foram colocados à margem ou foram apagados dos registros oficiais. É extremamente importante a possibilidade dessa pré-estreia, dessa premiere, porque nós estamos discutindo o bicentenário da Independência numa perspectiva crítica. Então, alunos, professores, precisamos cada vez mais estudar as múltiplas dimensões do processo de desenvolvimento brasileiro, das nossas instituições, da democracia e da nossa independência. Tá, então, amanhã...